Olá, bom início do Advento para você e para a sua família, que a sua experiência de fé possa crescer. No próprio simbolismo da Coroa do Advento, você encontre também um significado para a sua caminhada espiritual. Como a Coroa é circular, nós recordamos que o Senhor é dono, é Senhor do tempo, da eternidade, de todas as áreas da nossa vida. Ele, em sua graça e misericórdia e poder, não tem início nem fim para realizar uma obra de salvação em nossa existência. Como a Coroa é plena de ramos verdes, sejamos plenos de esperança, mas também de testemunho simbolizado na fita vermelha, nos frutos que nós colocamos na Coroa do Advento. Também as quatro velas que recordam o conteúdo da nossa fé, que vai crescendo como luz interior a partir do momento que escolhemos caminhar com Jesus. No centro, especificamente dessa coroa, atrás de mim, nós temos a Santíssima Virgem Maria. Ela é aquela que, grávida, nos apresenta e nos entrega a Jesus. Possamos também gerar Jesus no meio do mundo. Faça desse Advento uma caminhada espiritual, um retiro, uma verdadeira caminhada para que Jesus encontre, no dia de Natal, o seu coração preparado como manjedoura, a sua casa e sua família, como uma família sagrada que deseja recebê-lo. Abençoada Advento, abençoada preparação para o nascimento do Salvador, procure participar da igreja com sua família já a partir desse primeiro domingo. Instituto do Salvador do Salvador.